Eu amo creme pra celulite, tenho distria, tenho cero, noturno e diurno, é realmente muito bom, viu? Gente, vocês sabem, não é segredo pra ninguém, que eu tenho aqui uma preocupação muito grande em te ajudar, em te ajudar com informações importantes pra que você se cuide melhor. Eu comecei a ter essa sensação muito aguçada no meu coração depois que eu tive o privilégio de conhecer vários lugares do interior desse país e vi o quanto a informação chega, às vezes, atrapalhada, truncada, o quanto o acesso à saúde é difícil, né? Então, tudo que a gente puder fazer de prevenção é o ideal, tá? E aí a gente agora vai ver a Mayara Garcia, que é nutricionista, com dicas de hábitos que ajudam a cuidar do coração. Melhor prevenir do que remediar. Então, vamos de olho aqui. Boa tarde! Hoje a gente vai falar sobre hábitos que ajudam a cuidar do coração. O primeiro deles, que muita gente esquece, é dormir bem. Uma boa noite de sono ajuda muito a manter a saúde do coração em dia. Outro hábito importante é praticar atividade física. Atividade física, pelo menos 4 a 5 dias na semana, ajuda o seu corpo todo a funcionar muito bem e é importantíssimo para a saúde cardiovascular. Outra coisa muito importante é o consumo de fibras. Frutas, legumes, verduras... Sabe aquela coisa que a sua avó fica repetindo para você? Então, siga essa dica. Frutas, legumes e verduras ajudam muito o coração a funcionar bem. Se você tiver algum problema de saúde, é muito importante que você tenha uma alimentação feita só para você. Então, procure um nutricionista ou procure acompanhamento no SUS que você vai ter esse apoio. Muito joia. Você sabe que eu me lembrei? Vocês lembram? Não sei se todo mundo aqui acompanha o programa sempre, todos os dias, mas em 2018 eu tive um episódio seríssimo de saúde, eu passei mal no ar por conta de um erro médico grave e eu me infartei, né? E quando eu cheguei no hospital, meu coração já estava 197 em repouso e aí depois disso eu infartei, enfim. O médico falou para mim assim, olha, você só não morreu porque você não é sedentária, se alimenta direito, toma ômega 3 todos os dias. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente acha até que é balela. Nossa, hoje é uma pressão para a gente fazer exercício? Mas não é pressão para fazer exercício, gente. É porque a gente agora é um ser sedentário, mas antigamente a gente saía para caçar, a gente andava, não tinha esse transporte, essa facilidade toda. Então a gente realmente precisa substituir, a gente gosta de estar no carro, no metrô, no ônibus, mas então a gente vai ter que caminhar no bairro. Porque o nosso corpo foi feito para ter movimento, tá? E uma outra coisa importante é que...